E agora a gente volta a falar do estado de saúde do candidato à Prefeitura de Goiânia, Maguito Vilela. Ele está internado em São Paulo, no Hospital Albert Einstein, tratando aí da Covid-19. E a gente volta então a falar com o repórter Pedro Henrique Rabelo, que está em frente a este hospital. Pedro? Pedro Henrique Rabelo, que está em frente a este hospital. Um novo boletim médico explicando a situação do Maguito, que segue entubado, recebendo uma medicação, usando o ECMO, que é um pulmão artificial, para ajudar, para poupar o seu pulmão, para que ele possa se recuperar dessa fase inflamatória. Nessa semana vimos que a campanha para o segundo turno começou. A equipe de marketing do candidato segue utilizando imagens que já foram gravadas. Não podem, obviamente, fazer novas imagens. Então, as imagens gravadas e, principalmente, abordando a proposta de colocar em prática, na propaganda política, as propostas da campanha do Maguito Vilela. No último fim de semana, aconteceu uma situação nova em relação à situação dele aqui no hospital, onde ele precisou voltar a ser entubado. Então, no fim de semana passado, aconteceram novidades. E aí nós vamos continuar aqui a postos para levar a informação para o nosso telespectador. Caso aconteça alguma outra novidade, vamos torcer para que essa novidade possa ser de melhora do candidato à Prefeitura de Goiânia. Lembrando, nessa nossa última participação, o último boletim médico apontou que o Maguito Vilela, o paciente, se encontra em situação estável, ainda utilizando o ECMO, com melhora lenta, progressiva do seu quadro pulmonar. Os boletins médicos divulgados pelo hospital são sempre assinados pelo doutor Marcelo Rabarre, que é pneumologista, a doutora Carmen Barras, também pneumologista, essa aqui de São Paulo, Marcelo, de Goiânia, e o doutor Miguel Sendorogio, médico aqui do hospital. Então, permaneceram com o problema no áudio do repórter Pedro Henrique Rabello, mas ele que trouxe todos os detalhes aí do estado de saúde do candidato à Prefeitura de Goiânia, Maguito Vilela. O boletim de hoje ainda não foi divulgado pelo hospital, por isso o Pedro volta a qualquer momento aqui no TBC1, ou a qualquer momento da programação da TV Brasil Central, trazendo todas as últimas informações diretamente de São Paulo.